Eu tenho uma teoria de que no Genshin a gente tem um ciclo eterno em que todo personagem novo tende a seguir, que é o hype inicial e depois que ele é finalmente lançado, uma decepção, independente ou não das qualidades e especificidades de cada personagem. A Yeniko, por exemplo, é um exemplo claro desse ciclo que a gente vê sendo aplicado na maior parte dos personagens, que teve um hype grande antes dela chegar, até por ser um personagem que apareceu na história diversas vezes, e quando ela chegou a decepção veio pesada. Então eu queria pegar e discutir na história do Genshin o lançamento de vários personagens e se eles seguiram ou não esse padrão de hype e decepção logo em seguida. O Genshin no ponto zero é um Genshin totalmente diferente do Genshin que a gente conhece hoje. Na época o meta era um time basicamente como esse aqui, em que o Diluc se demonstrava como o melhor DPS do jogo. Calma gente, a Xiangling existia, porém times como Xiangling Vaporizar ou Taser, apesar de a gente ter os personagens no jogo, a gente não tinha descoberto ainda. Então, o que a gente considerava como mais forte era o Diluc, por ser o DPS Pyro, e Pyro ser um elemento que tinha bastantes vantagens na época, principalmente por causa do abismo, que você tinha inimigos de Cryo e tinha um buff de D. E eu não entendo como é que o Diluc chamou o pássaro dentro da adega. O pássaro já estava aqui dentro, alguém me explica. E assim, a Klee era mais um DPS Pyro, era um DPS, era uma personagem muito fofinha, é uma personagem muito fofinha, você conhecia ela na história bem antes, então dava ali um hype, porque você já conhecia o personagem, já dava para gostar. E era Pyro, gente. Pyro é OP. Pelo menos esse era o pensamento mais forte na época. Então, por ser mais um Pyro, eu entrava ali como uma disputa para o Diluc, e foi realmente uma disputa com o Diluc, entre os melhores DPS, se não o melhor DPS do jogo. E por isso, o hype antes dela lançar foi altíssimo. Inclusive, se a gente pegar as vendas no mercado chinês, vocês vão ver aqui que o banner da Klee, o primeiro banner da Klee, foi o quinto banner mais vendido de toda a história do Genshin Impact. E está aqui disputando com banners muito fortes, como o banner aqui, passando do banner da Albedo e da Eula junto, da Shen e do Xiao, o Green Run do Bunny do Venge, da Yaka, Zong Li, tá? Então, a Klee foi um banner extremamente hypeado na época. Mas, então, a Klee viveu ao hype? Acho que um dos exemplos mais clássicos do pessoal se decepcionando, pelo menos de uma decepção, foi os vídeos do Amitash, que ele hypou pra caramba. A Klee chegando, era um personagem novo, né? Cinco estrelas chegando, ele gastou lá dois mil dólares, e a decepção veio forte. Veio forte. Qual o lance da Klee, né? A Klee tinha todo o potencial de DPS, porém, era um personagem um pouquinho mais difícil de executar do que o Diluc, por exemplo. Então, apesar de ter ali uma força, e a decepção da chegada da Klee não foi tão grande assim, apesar de todo o hype, ela acabou tendo também pessoas ali que eram bem contra. O lançamento do Tartaglia, na minha visão, é um dos mais interessantes da era inicial do Genshin Impact. O Tartaglia era um personagem que aparecia nas histórias no Genshin desde o início, então, deu um tempo ali de você buildar um hype, porém, ele estava sendo ofiscado pelo próximo personagem que ia ser lançado. A gente consegue ver até pelos números de vendas do próprio personagem. Então, se você comparar o banner anterior da Klee, estava aqui nos 22 milhões de dólares, e aqui o Tartaglia está lá embaixo nos 13 milhões de dólares, sendo uma venda baixa comparada às vendas dos primeiros personagens do jogo, que estava ali no hype, né? Várias pessoas ali chegando no Genshin Impact, o pessoal chega no jogo e já quer gastar, só pode olhar até pelo primeiro banner do Venti, e foi por muito tempo o banner mais vendido. O Tartaglia em si é um personagem que tinha uma mecânica bem complexa e que a gente não entendia muito bem do jogo ainda para poder utilizar o máximo dele, tá? Por não ser um DPS padrão ali, o pessoal tentava fazer ele ficar no campo por 20 segundos, ele não funcionava, e aí a impressão que se tinha na maioria da comunidade era que o Tartaglia era fraco. No meio dos theorycraftings, o pessoal que ia mais profundo atrás dali, para tentar utilizar a melhor parte do personagem, mesmo eles viam potencial no personagem, porém não tinham muito bem como utilizar da melhor maneira. Apesar de que, hoje em dia, a gente sabe que os melhores times ali do Tartaglia é um time nacional, né? Que você pode botar um Tartaglia para fazer o vaporizar com o Xiangling e Bennett, é um time taser, esses dois times ainda não conhecia direito. Xiangling a gente foi começar a perceber que era forte mesmo lá para o final de dezembro e janeiro, e taser foi só no ano seguinte que realmente você começou a ver o pessoal usando o Beidu e descobrindo o poder da Beidu e da Fischl, né? Então, apesar de serem personagens fortes e já existirem no jogo, já dá para fazer o time do Tartaglia, que é um time forte, a gente não tinha o conhecimento desses times ainda. E aí o Tartaglia acabou ficando como um personagem bem apagado, a pessoa não utilizava muito, foi bem mais para frente quando a gente foi descobrir que o Tartaglia era um personagem forte. No início, o Tartaglia era basicamente utilizado para boostar os personagens com o Supremo dele, já que o Supremo dele tem um modificador alto até. Então, ele era mais um personagem para boostar com o Supremo, de forma bem diferente como é utilizado atualmente, né? Que ele é utilizado bastante para fazer a aplicação Hydro rápida, né? Uma das aplicações Hydro mais rápidas que a gente tem no jogo. Então, é até engraçado que teve uma certa decepção com o lançamento dele, porém, não é nem muito culpa da Merroyo. As ferramentas que a gente tinha para fazer o Tartaglia funcionar já existiam no jogo e a gente que não sabia usar. I will have order. O lançamento do Zongli foi gigantesco. Ele era um Arconte chegando no Yen's Impact. E a gente já tinha um. E era o Venti, o melhor personagem do jogo. Bom, pelo menos na época, era o melhor quando os inimigos eram puxados pelo Supremo dele, né? Fazer o quê? Merroyo, por favor. Tira os balãozinhos e os lobos desse jogo. O Zongli chegou e... Decepção. Primeiro, ele era inspirado por muitos que fosse ser um DPS. O pessoal foi lá, nas cegas, tentou fazer ele ser um DPS. E como DPS, ele deixa bastante a desejar. E como suporte, pelo menos na época, a impressão geral da comunidade era que ele também não fazia muita coisa como suporte. Ele ajudava pouco no time a aumentar a quantidade de dano. A sua geração de energia não era boa. E o seu escudo era... Bom. Mas não era incrível. Então, apesar de todo o hype que teve, quando chegou, a tristeza na comunidade foi gigantesca. Inclusive, a revolta foi tão grande que ele foi um dos poucos personagens do Gens que recebeu um buff direto, junto com um buff também, ao mesmo tempo, no seu elemento. recebendo um buff duplo, que fez hoje ser ele um personagem muito bom. Porém, na época, quando lançou, a tristeza era geral. Inclusive, uma das coisas que é bem interessante de se ver é que a gente normalmente tem, por links, os números já passados antes. E se você olhasse os números anteriores, já, do próprio personagem, você já conseguia ver que ele não ia ser um DPS, não ia ser aquilo tudo. Porém, uma parada que vocês vão ver daqui pra frente, se repetindo, é isso. Apesar de a gente ter os números anteriores já vazados dos personagens, a impressão das pessoas sobre os números acaba sendo muito errada. O universo, a essência da escenação do vazio estrelado. A terra, a memória acumulativa da tempo e da vida. O terra, a origem de alquimia, a base de nossa vida. O Obedo é um personagem interessante dessa lista, porque ele é o primeiro personagem que a gente não tinha visto antes na história. A gente tem algumas situações, sim, dele, lá na história da Sucrose e tal, porém, a gente não tinha visto o personagem. Ele foi um personagem que apareceu do nada na 1.2, e na 1.2 teve ali toda a história com ele e tal, mas ele estava lá no primeiro banner de cara, então não teve muito hype sendo construído para o lançamento do Obedo. E esse ciclo que eu estou tentando descrever aqui nesse vídeo, do hype trazendo a decepção logo em seguida, acabou não acontecendo muito com ele, apesar de que teve bastante gente que foi atrás, algumas decepcionadas, outras não, como não tinha muita expectativa, não teve muita decepção em seguida. E a gente vai agora para os três próximos personagens. E o Obedo, por estar antes desses três próximos personagens, ele acabou sendo um personagem que tinha muito meme porque parece que o pessoal esquecia dele. Inclusive, ele foi por muito tempo o personagem que foi menos vendido nos banners. Se você olhar o banner do Obedo aqui, está lá embaixo comparado com os personagens que a gente estava vendo desde antes, até no banner do Tartaglia, o banner do Tartaglia tinha ido muito melhor do que o banner do Obedo. Então, para vocês verem aí como que o hype faz toda a diferença na hora de venda de personagens. E demonstra também o porquê o Obedo era o personagem esquecido, do Genshin, quase ninguém foi atrás do banner dele. Isso aqui também foi um pouco de culpa do Zhongli, o Zhongli era o personagem gel, veio o fraco e aí o Obedo era gel também, automaticamente não vale a pena. Esse era o pensamento. Obedo o o o o o o o These are matters for a dip-dive. Stay out of my way. Thanks. Who are you? Quick, do something! O exemplo da Ganyu, do Xiao, da Rutal e da Eula Acaba sendo um exemplo basicamente contrário do que eu estou tentando argumentar nesse vídeo Que é do ciclo de hype e decepção No caso desses quatro personagens, a minha teoria é o seguinte Como eles foram personagens que literalmente power creeparam bastante Para quem não conhece o termo, basicamente deixaram o jogo com personagens mais fortes O que a gente tinha antes de ir bem em DPS Com o que a gente ganhou com esses personagens novos Não tem como comparar, não tem como você comparar um de nu Que uma Klee, com o Xiao, com a Ganyu, com a Eula, com a Rutal É um nível totalmente diferente de poder E acho que esse power creep que a gente reparou acontecendo nessa época Foi o motivo de não ter muita decepção Não, não tinha como você se decepcionar com o Xiao, com a Ganyu, com o Rutal e com a Eula Porque você percebia claramente que os personagens eram bem mais fortes Que o que a gente tinha anteriormente como DPS Se eu comparar com uma Keking, com uma, sei lá, Noelle Não tem como Outro nível, né? O Kazuo foi um personagem interessante Porque ele veio depois de uma sequência de personagens de DPS sendo lançados Quatro personagens de DPS seguidos sendo lançados E aí vinha mais um suporte E a comunidade no geral Basicamente estava comparando ele com o Venti Sucrose E basicamente diminuindo o menino E assim, você conseguia ver que ele tinha uma forma diferente Os buffs dele funcionavam de forma diferente Desde antes, a parte dos leagues e tal Mas ainda assim, o pessoal basicamente fez o contrário de Haipa Subestimou bastante o poder do Kazuo E quando ele chegou, ele foi lançado E por um tempo ele ainda era subestimado Apesar de depois não teve como negar O banner dele acabou E aí quando voltou o uso, a utilidade dele ficou bem clara É bem interessante o caso do Kazuo Porque mesmo quando ele foi lançado Ainda assim, existia muito questionamento se ele era útil ou não Foi depois do banner dele ter saído Que o pessoal começou a se arrepender O caso do Kazuo é um caso que demonstra um pouco a diferença Que tem no lançamento entre suportes e DPS Os DPS, no geral, principalmente quando você tem um DPS mais padrão De forma de se jogar, como um Xiao, como um Arru tal Eles são bem mais fáceis de você identificar E você ver o poder do personagem ali sendo demonstrado em campo Com o suporte não É mais indireto O Kazuo ali tem o dano dele? Sim, mas o que faz o Kazuo ser o Kazuo É o buff que ele dá pro time O tirar a resistência do inimigo e tal E todas essas coisas são meio difíceis de você entender Interpretar que é o Kazuo ajudando Ele tá sendo útil Então por ser um pouco mais difícil de se identificar Parece que o suporte tem esse problema aí De você perceber a força deles logo de início E isso vai ser um problema Que você vai ver aparecendo E sendo muito discutido Quando for ser lançado um personagemzinho no futuro E é se a gente olhar pros banners Com o número de vendas Se vocês olharem aqui O banner do Kazuo Tá lá embaixo Do lado do banner da Keqing Que é um personagem de banner de mochileiro e tal Que não chamou muita atenção de você ir atrás Foi um banner que ficou por pouco tempo Talvez se ficasse mais tempo Até passasse pelo banner do Kazuo Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu Kamisato Ayaka, presente Olá, quem do we have here? Welcome, welcome You're just in time for the fireworks show Pew, pew, pew Arataki Ito The Supreme The One and Only Now it's showtime Eu não tenho os três DPS de Inazuma Ito Yoimiya E Ayaka Porque na minha visão A comunidade consegue chegar num consenso bem mais fácil Quando os personagens são DPS Porque é mais fácil identificar o poder deles A Ayaka E o Ito, no caso São personagens que a comunidade não se arrependeu Achou bem forte A gente já conseguia ver antes A Ayaka é um personagem hypado pra caramba Então seria muito fácil Chegar num momento de decepção Tá? Quando você tá esperando o personagem vai ser forte Ele tem que ser forte E Ayaka veio forte Talvez um dos melhores DPS do jogo No caso da Yoimiya É um personagem que o pessoal achou fraco Porém já sabia que ia ser fraco Porque já dava pra testar antes Antes da personagem ser lançada Tinha lá a missão de história dela E já dava pra testar Então não teve muito como se decepcionar Então mesmo sendo um DPS mais fraco Em relação aos outros Não teve decepção Não teve o ciclo aí de hype E decepção por causa do hype Como eu tô tentando demonstrar no vídeo Então a minha visão é que Esse ciclo que o pessoal gosta de falar Ele não acontece quando os personagens são DPS Porém quando os personagens são suportes A história é muda A Raiden foi a tempestade perfeita No contrário do Kazuha A Raiden teve sim um hype E o hype da Raiden foi gigantesco Gigantesco A Raiden é até hoje o banner mais mentido Na história do Genshin Impact Passando o Venti Que foi o primeiro banner do jogo Que é impressionante O hype dela foi absurdo E é com a Raiden que eu fecho a minha teoria Que eu comecei lá no início desse vídeo Que é o seguinte Apesar dos DPS A gente não vê esse padrão se repetindo Porque os DPS são mais fáceis de você identificar Os suportes não É bem complicado de você analisar e julgar O dano total E o quanto o suporte tá ajudando o time Pelo menos é mais difícil E a comunidade tem dificuldade em identificar A Raiden com o passar do tempo Foi se demonstrando uma personagem bem útil Bem forte Pra vários tipos de composições Porém Quando ela saiu A discussão era Eletro é fraco E Raiden tem que ser bufada Era uma discussão contínua A comunidade vivia em debate Teve basicamente uma guerra civil Entre dois ramos aí da comunidade Porque um achava que ela não precisava Outro achava que ela já era forte Foi absurdo A decepção que muitas pessoas tiveram Porque reparam Quase todo mundo foi atrás dela Era mais uma ponte chegando A gente tinha o caso do Zongli Que ficou forte Depois o vent já era forte Então a gente tinha mais uma ponte A ponte é o personagem O destaque Um dos destaques do Genshin E o hype era absurdo Ela chegou E é um personagem difícil De você ver a força dela aparecendo E por isso Teve toda a decepção Que teve Depois de ela ter saído É um personagem complexo E por ser suporte Sofre Sofre É um personagem complexo Logo em seguida A gente teve uma sequência De personagens suportes Saindo com a Shen Com a Kokomi E com a Aemiko Todos esses personagens Repara Que teve uma decepção Quando elas saíram Todos Que é um padrão Que parece que é real Entre o suporte A Kokomi O pessoal se decepcionou Porque o pessoal esperava mais De um personagem em Hydro Ela precisa de muito tempo Para ficar em campo E tal Com o passar do tempo O pessoal ficou menos decepcionado O que parece sempre acontecer Quando você tem uma decepção Muito grande Então a Kokomi Por exemplo Acaba que tenha um ou outro Acaba defendendo Ela tem sua posição Em alguns times de congelamento Tem sua posição No Socorro Romão Ela acaba se demonstrando útil Em alguns times A própria Shen Também foi outro personagem Que se decepcionou Por ser um personagem Muito específico Mas com o passar do tempo O pessoal viu Que ela abriu alguns times novos Então teve sim também Uma decepção Apesar de não ter tido Um hype muito grande Nem ela Nem a Kokomi A Aemiko teve um hype Um pouco maior E a decepção Acabou sendo maior Por ter um hype maior Ela é um personagem Um pouquinho mais travado E tal E assim Nenhum desses três personagens A Kokomi A Achenri E A Aemiko É ruim Elas tem suas posições São posições muito boas Entre seus times específicos Porém todas elas Sofreram de Pessoal reclamando Reclamando bastante No Twitter E repara Não é relativo Ao poder do suporte Não Pelo menos ao que está Aparecendo no padrão No caso da Raiden No geral O pessoal Concorda que a Raiden É um personagem forte E o Kazurra também E no caso da Raiden Que teve todo o hype A decepção Veio Demorou para o pessoal Identificar Então tem esse probleminha Com o suporte E por que eu queria Trazer esse vídeo E fazer esse vídeo Porque está vindo Um Hayato Inclusive está aí Na capa do vídeo Por causa disso E o Hayato É um suporte E está tendo um hype Aí crescendo Pelo visto vai ser um hype No nível da Aemiko Talvez até maior Então O medo que eu tenho É o pessoal Hypar demais E acabar se decepcionando Porque decepcionar No Genshin É perigoso Perigoso porque Você usa gemas E gemas são limitadas Então não caiam no hype Gente Deem uma olhada Na personagem Vê se faz sentido Para o que vocês precisam E com calma E com cuidado Porque os fortes São mais difíceis De se analisar Vamos usar o exemplo Da Raiden Mais uma vez O Raiden é um personagem forte Só que passou um tempo Passou todo o banner E o pessoal estava discutindo Ainda se ela forte Ou fraca E agora a gente está Num consenso Vamos olhar os suportes Com amor Gente Porque os DPS A gente não tem Muita essa discussão O Ito saiu Acho que no geral O pessoal não estava Discutindo Ah não Melhor DPS do jogo Porém não teve Muita discussão O pessoal chorando Que o Ito era fraco Inclusive não O pessoal estava mais Falando que o Ito Estava deixando O Xiao menos interessante Enfim Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês discordam Comentem aí Se vocês não gostaram do vídeo Eu acho muito interessante Porque esse vídeo aqui Eu fiz uma passagem Quase que histórica Do Genshin Então eu quero saber A opinião de vocês Curtam aí Caso vocês tenham gostado E o Vester saindo